Eu vou te mostrar hoje como você pode fazer tua primeira venda na internet em apenas duas horas, tá? Eu vou te mostrar todo o passo a passo, vou te abrir o criativo, vou te abrir ali público, vai ser todo um passo a passo completo, eu vou utilizar o Facebook Ads, tá? Através do Facebook Ads que você vai fazer a sua primeira venda ainda hoje, tá? Eu tenho certeza. Pra te provar aqui, ó, eu abri uma das contas de gerenciador de anúncio que eu tenho aqui, tá? Eu tenho diversas, mas uma dessas contas, você pode ver aqui, ó, que eu fiz seis vendas, investiu um total de 178 reais e voltou mais ou menos 800 reais. Então, ou seja, eu tive um retorno de quatro vezes, então 400 de ROI, porque geralmente as pessoas falam. Pra ver que isso aqui é verdade, não é print nem nada, eu vou até atualizar a tela aqui, não vou cortar o vídeo. Ó, pronto, viu aqui que tá tudo certinho pra te provar que é possível, tá? Mas eu peço que você fique até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que se você não ver até o final e você acaba pulando alguma coisa, vai deixar passar e por isso você não vai ter resultado. Então, para tudo que você tá fazendo, eu conto com o teu comprometimento, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é vai escolher o nosso produto. Eu vou te mostrar aqui o produto que você vai divulgar, um produto que tá aberto nas principais plataformas. O produto é esse aqui, tá? A gente vai utilizar ele dentro da Monetize, tá? Ele tá aqui na Monetize, você pode utilizar ele também em outras plataformas. Ele tem, como é um produto bem conhecido, então você pode ir ali pegar ele na Hotmart, na Eduz, ou então ali também na PerfectPay, enfim. Ele tem em todas as plataformas, mas eu vou te indicar esse aqui da Monetize, porque eu sei que é um produto que ele tá sendo vendido há bastante tempo. E eu sei que é um produto que ele converte bem fácil, beleza? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. Primeiro, você vai fazer a sua conta da Monetize, se você não tiver. Depois, você vai procurar esse produto na aba de loja, tá? Logo lá nos principais. Você vai pegar, vai se afiliar. E aqui, agora, a gente vai criar uma campanha. Nesse caso específico, como você vai fazer a sua primeira venda, eu pressuponho que você tá começando no mercado. Ou então, você já tem uma boa conhecimento, mas você ainda não fez a sua primeira venda, porque, enfim, N motivos. Então, eu vou seguir do pressuposto que você não vai seguir uma estrutura própria. Eu sei que muita gente tem essa dúvida de, assim, ah, eu preciso de uma estrutura própria, ou não. E você não vai precisar seguir com estrutura própria. Apenas com o link de afiliado, eu vou te mostrar aqui nesse vídeo aqui, como você pode fazer com apenas o link de afiliado, você subir tua campanha e já ter bons resultados, igual aquele que eu te mostrei lá, tá? Mas, presta atenção. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, a gente vai criar aqui uma campanha, tá? A gente vai vir aqui em campanha e vai vir aqui em cadastrar a campanha. Isso aqui eu tô te mostrando passo a passo, mas tem um outro passo que a gente vai entrar daqui a pouco, tá? E aqui a gente vai colocar o nome. Vamos colocar qualquer nome, tá? Vamos colocar aqui o nome de score, pode ser. Aí, aqui, ele vai tá dando URL de destino. Então, tá dando aqui, ó, página de venda, checkout, enfim, você vai pegar aqui, essa aqui que é a página de venda. Tá vendo que ele tá pedindo aqui, ó, Pixos de conversão? Então, ó, ele deu aqui, ó, Pixel Facebook antigo, novo, Google, enfim, a gente vai colocar, ó, Facebook novo. Beleza. Agora, você vai ter que criar o seu Pixel. Existe já um vídeo aqui, bem passo a passo, no canal, que eu ensino como criar um Pixel, como configurar. Tem todas umas coisinhas que é importante que você saiba fazer antes de você criar teu Pixel. Se você tiver interesse, eu vou deixar aqui no card pra você conferir depois. Mas, eu vou te mostrar aqui, por cima, como você vai fazer o teu Pixel agora, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Vamos dentro do nosso gerenciador de anúncio, tá? Vamos pegar aqui, nosso gerenciador de anúncio. Vai vir aqui nessa engrenagem aqui, ó, tá vendo, ó, configurações do nosso negócio. E vamos clicar aqui. Beleza, a gente abriu aqui a configuração do nosso negócio. Agora, a gente vai vir aqui em fontes de dados e vamos clicar aqui em Pixel. Tá vendo que ele já tem o Pixel aqui cadastrado pra mim, tá? É o Pixel dessa BM aqui. Então, eu vou criar um novo, adicionar. Aí, você pode colocar qualquer nome, tá? Aqui, eu vou colocar Pixel 2 e vou colocar como continuar. Pode fechar aqui e pronto, ó. Tá vendo que ele tem esse número aqui? Esse número é o Pixel que você vai utilizar dentro daquela tua campanha da Monetize. Então, é só você clicar aqui e pronto. Seu Pixel está copiado. Vamos voltar lá pra Monetize pra gente configurar. Aqui na Monetize, só você informar o seu número do Pixel aqui. Nessa parte aqui do valor de cartão, você pode deixar em branco. Isso seria se você quisesse que o próprio Facebook entendesse que quando a pessoa fizer uma venda no cartão, vai ser um valor diferente. Mas, como não é o caso aqui, vai deixar em branco. Aqui, nessa parte, é bem importante que você preste atenção. Por quê? Tá vendo que ele tá perguntando, ó. Executar Pixel no Checkout? Aí, você vai colocar somente na página de Obrigado, Purchase, ou então em ambas. Tanto Initiate Checkout, quanto na parte de Purchase. O que significa isso? Quando eu coloco nessa parte aqui em ambas, assim que eu entrar ali dentro do meu link de afiliado e for na parte do Checkout, meu Pixel vai aparecer e vai ativar um evento dentro do meu Pixel e o Facebook vai identificar que a pessoa foi no meu Checkout. E mesma coisa quando a pessoa comprar. O Pixel vai ativar e ele vai mandar ali uma informação no Facebook que a pessoa comprou e aquele teu Pixel ali tava junto ali dos outros Pixels que fizeram a venda, tá? Então, sempre é importante você colocar os dois. Muita gente erra, acaba colocando só o primeiro aqui e aí fala que o Pixel dela não foi configurado porque ficou só na página de Obrigado e, no caso, ela teria que fazer uma compra pra aquele Pixel ativar. Aqui, no caso, não vai fazer isso. Eu vou colocar aqui em ambos. Tá vendo que aqui ele deu outra informação perguntando se você quer que você aguarde que o comprador preencha as informações pra ele ativar o evento. Não é o caso. Aqui, no caso, seria só se eu quisesse que a pessoa, de fato, começasse a colocar dados, nome, e-mail, enfim. Pra aí, depois, ele ativar a finalização de compra. Mas não é isso que eu quero. Então, eu vou deixar desmarcado. Aqui ele deu a opção de executar no boleto. Pode ver que ele deu uma informação falando aqui, ó. A segunda e a terceira opção são executadas apenas para envio via API. Então, a segunda e a terceira. Aqui, no caso, apenas ao finalizar a compra, boleto pago, em ambos, aguardando o pagamento e finalização de compra. Então, aqui eu vou colocar aqui, ó. Apenas na página de Obrigado, Boleto Gerado. Porque se eu colocar dessa forma aqui, ele só vai ativar se eu tiver o API. Tá? Eu vou falar isso daqui a pouquinho. Então, aqui também no valor, eu não vou colocar nada. É a mesma situação. E aqui na execução do Pix, mesma coisa. Ele tá dando a segunda e a terceira opção só vão ser executadas via API. Então, aqui eu vou colocar, caso, a primeira opção. Então, aqui, tá vendo aqui como que vai ser o envio do rastreio do pixel? Script ou API? API seria se eu fosse e se eu tivesse uma estrutura própria, tá? Eu preciso configurar DNS, eu preciso fazer outras configurações. Mas, como não é o caso, eu vou colocar como script. E vou colocar como salvar. E pronto. A minha campanha está criada. Aí você pode colocar aqui, ó. Rastreamento de campanhas. Eu vou colocar como on. É importante que você sempre coloque isso aqui. Porque algumas campanhas acabam não funcionando porque você não coloca dessa forma. Agora, a gente vai vir aqui e clicar em pixel. Vamos colocar aqui, ó. Executar pixel. Mesma coisa, ó. Nas duas. Tanto na finalização de compra quanto na parte do purchase. Então, vamos colocar aqui o nosso pixel. Nessa parte aqui, vamos colocar apenas na página de obrigado. Mesma coisa, apenas na página de obrigado do pixel gerado. Script e salvar. Beleza. Agora, a gente vai voltar aqui em campanha e vamos clicar aqui pra ativar o nosso pixel. A monetize, ela tá com bug, tá? Que assim, quando a gente clica aqui e vai pra ativar o pixel, nem sempre ele tá aparecendo, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Porque assim, tem uma forma de você ver se o teu pixel tá aparecendo. Deixa eu abaixar um pouco aqui a tela. Ó, tem esse plugin que é o Facebook Pixel Helper, tá? Então, o certo seria meu pixel aparecer aqui. O meu pixel, ele é o final 5.2.15. Porém, ele não está aparecendo aqui, tá vendo? Ele não tá aparecendo dessa forma. Às vezes acontece do quê? De ele demorar, às vezes, até 24 horas pra atualizar aqui. Mas também, tem alguns casos que ele não aparece aqui, mas ele já manda o evento lá pro Facebook. Então, vamos ver se esse aqui é o nosso caso. A página aqui. Vamos lá dentro do Facebook, né? Vamos atualizar a página aqui pra ver se ele ficou verde. Ou não. Ó, tá vendo? Ele ficou verde. Mesmo ele não estando aqui, o meu pixel, ele ficou verde lá no Facebook. Então, pode acontecer de demorar. Eu já tive casos aqui de demorar 24 horas pra aparecer aqui e também aparecer lá no Facebook. Então, às vezes, é melhor você esperar, tá? A monetize, infelizmente, tá com um pouquinho de bug, tá bom? Depois que você configurou tudo certinho, agora a gente... Vamos voltar lá pro gerenciado de anúncio. Agora a gente vai atribuir os ativos. Só vem aqui, ativos, adicionar ativo. Vamos colocar a nossa conta de anúncio. Adicionar. Beleza. Nosso pixel foi enviado pra nossa conta de anúncio. Isso aqui é importante você fazer, senão o teu pixel não vai aparecer lá pra você conseguir fazer a tua campanha utilizando esse pixel, tá? Agora, gente, vamos lá fazer o nosso criativo. É uma coisa bem importante de você fazer, que é o criativo. Vamos lá. Dentro do Canva, que a gente vai bolar o nosso criativo, vamos vir aqui em criar design. Vamos colocar aqui, ó. Post para o Instagram, 1080x1080. e eu vou criar duas imagens, tá? Eu vou te mostrar aqui a imagem que eu fiz, que deu certo, tá? Vai ser aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Mulher com cartão de crédito. Então, a gente vai colocar imagens. Vamos pegar essa imagem aqui, ó. Ó, copiar imagem. Vamos voltar lá pro Canva. E aqui a gente pode botão direito colar. Pode permitir aqui, não tem problema não. Pronto, ó. Colou. Então, vamos usar essa imagem aqui, tá? E aqui eu vou colocar um fundo nela. Vamos colocar fundo vermelho, tá? Que eu quero chamar bastante atenção. E aqui eu vou colocar um texto. Vou fazer uma imagem bem simples, que foi a imagem que eu fiz pra esse produto e deu bastante certo, tá? Então, eu tô te entregando aqui praticamente o ouro pra tu simplesmente só subir a campanha e já ter resultados, tá? Então, vamos lá. Claro, que é importante você fazer algumas alterações, porque eu sei que esse vídeo vai ser visto por muita gente. Então, muita gente vai seguir exatamente igual. Então, tenta fazer algumas alterações pra ter o mesmo tipo de resultados, só que fazendo coisas diferentes, tá? Então, aqui eu vou colocar aqui, ó. Finalmente, consegui meu cartão de crédito. Porque, assim, uma das dores desse público aqui é ele não conseguir ter o cartão de crédito. O que esse produto faz? Ele faz ele aumentar o score dele. E aumentando o score dele, ele consegue, sim, o cartão de crédito. Então, vamos aqui diminuir um pouquinho mais só pra ele caber aqui. Beleza? Finalmente, consegui meu cartão de crédito. Vamos colocar na cor branca, tá? Acho que dá até pra gente mudar um pouco aqui, ó. Consegui meu cartão de crédito. Beleza. Beleza. A primeira imagem está pronta. A outra, eu vou colocar aqui. Mulher com score alto. Pronto. Vamos pegar essa imagem aqui, tá? Vamos copiar a imagem. Mesma coisa. Vamos lá no Canva. Aqui. E vamos colar ela aqui. Pronto. A imagem vai seguir o mesmo padrão. Você pode ver que tem uma coisa bem comum nessas imagens, que é o quê? A cor amarela, tá? A cor amarela, pra esse público, através da psicologia das cores, ela remete à riqueza, ao ouro. Claro, pra muitas pessoas, né? Mas especificamente esse público, isso ajuda bastante, tá? Então, é uma cor que chama bastante a atenção. A cor amarela e a cor roxa. Aqui eu vou usar a cor roxa. Aqui, ó. São duas cores que ajudam bastante a converter. E também, a cor vermelha chama bastante a atenção, tá? É uma cor que eu gosto de usar bastante nos criativos. Então, aqui eu vou copiar esse texto, colar aqui. Após saber o segredo do score, finalmente, consegui meu cartão de crédito. Aqui eu vou dar uma diminuída, porque esse cartão não vai ficar muito grande. Vamos diminuir aqui também. Vamos aumentar e pronto. As nossas duas imagens estão prontas, tá? É importante que você crie duas imagens, tá? Eu vou te explicar o porquê daqui a pouco dentro do gerenciador de anúncio. Essas duas imagens são imagens que elas já testei. Elas estão bem validadas, tá? De novo, é importante que você pegue a base, exatamente como eu mostrei aqui, e faça o seu próprio criativo. Use ele como base, porque eu sei que muita gente vai acabar fazendo exatamente igual. Mas são criativos que estão performando bastante, tá? Agora, vamos lá para o gerenciador de anúncio. Vamos criar a nossa campanha aqui. A gente vai vir em criar. Aqui tem vários objetivos. Aqui a gente vai vir no objetivo de vendas, continuar. Vamos colocar o nome da nossa campanha, como campanha primeira venda. Aqui eu não vou utilizar o CBO, eu vou usar o ABO. Vamos clicar em avançar. E aqui a gente vai criar uma campanha chamada Score. Aqui você vai colocar a opção de site. Vai deixar como maximizar o número de conversões. Aqui do orçamento diário, você vai colocar através do valor da sua comissão, tá? Esse produto, ele paga, deixa eu ver aqui quanto que ele paga de comissão. Ele paga, principalmente, R$51,54, tá? De comissão. Então, eu aconselho você colocar pelo menos 25%, tá? Então, R$51,54 vezes 25%. Então, a gente vai colocar um orçamento de R$12,88. Então, vamos voltar lá para o Facebook. Vamos colocar aqui, R$12,88, tá? Beleza. Aí, aqui, você vai colocar a data de início. Você vai colocar sempre para o outro dia, tá? Aqui eu vou colocar o dia 11 e vou colocar para a meia-noite, para que ele consiga aqui ficar durante o dia inteiro e ele gasta a verba ali de forma linear, tá? Então, aqui nos públicos, vamos colocar a idade que mais está convertendo para esse público. A idade que está mais convertendo é de 35 a 55 anos. E é um público que ele converge tanto para homem quanto para mulher, tá? Então, aqui a gente vai deixar todos os gêneros. Aqui na parte dos interesses, eu vou colocar cartão de crédito. Vou vir aqui em sugestões e vou colocar aqui, ó, crédito. E também eu vou colocar esse aqui, cadê? Financiamento. São esses três tipos de interesses que estão performando mais para esse público aqui, tá? Nessa parte aqui, é importante que você desmarque. Por quê? Porque se eu deixar marcado o Facebook, se por acaso ele não achar o público específico, cada público aqui, ele vai procurar novos interesses. E não é o caso, eu quero só testar esses três aqui. Então, eu vou desmarcar. Já no posicionamento, eu vou deixar posicionamento manual e vou deixar apenas o feed do Facebook, que é o que mais vende para esse público, tá? Então, vou tirar aqui, ó, Stories, vou tirar Anúncio, vou tirar também Pesquisa, Artigo, vou tirar tudo, vou deixar apenas o feed do Facebook. Vou tirar aqui, tá? Não vou deixar nem do Instagram, só do Facebook mesmo. E vou pôr Avançar. Aqui eu vou pôr Criativo 1. Se você não tiver a página do Instagram, não precisa colocar nada, tá? Aqui a gente vai colocar Criar Anúncio. Vamos adicionar o Criativo que a gente colocou. No caso, o Criativo 1, né? Que o primeiro Criativo que a gente montou, que foi esse Criativo aqui, tá? Esse Criativo aqui, finalmente consegui. E a gente vai bolar uma cópia bem simples, tá? Vamos colocar aqui, ó. Após anos, finalmente descobri o segredo dos bancos em liberar os cartões de crédito. Quer saber como? Então, clique em Saiba Mais. No título, mesma coisa. Vamos colocar aqui, ó. Consegui meu cartão de crédito. Beleza. Aqui você vai colocar teu Criativo, tá? Se você quiser dar uma incrementada um pouco mais na cópia, dar uma diferenciada, você pode colocar uns emojis, tá? Tem um site bem legal. Você pode pôr aqui, voltar no Google. Pôr aqui, ó. Emotions Facebook. A gente pode vir aqui e procurar um bem legal que você acha que faz sentido, tá? Eu vou colocar... Deixa eu ver. Estrela. Estrela. Voltar no Facebook. Aqui, ó. Consegui meu cartão de crédito. E vou colocar aqui também, ó. Porque se você for ver na prévia aqui, ó. Dá pra ver que ele dá um destaque maior, né? Já aqui, a gente vai colocar como Saiba Mais, tá? Importante você colocar Saiba Mais. Agora vem a parte bem importante, que é no URL. A gente vai voltar lá na Monetize. Dentro da Monetize, a gente vai vir aqui em Campanhas. Tá vendo que tem três links? Você vai colocar esse aqui, ó. Do Make Pages. Por quê? Se você colocar esses dois, provavelmente você vai ter problema que o link da Monetize está queimado no Facebook. Então, você vai ter que colocar esse da Make Pages aqui. Você vai colocar o da Make Pages dentro do Facebook. Vamos entrar aqui, dentro do Facebook. Por aqui. Beleza. Agora a gente vai vir aqui em Duplicar Rapidamente. E aí a gente vai colocar o Anúncio 2. Então, o Anúncio 2. Aqui. Vamos tirar esse criativo. Colocou o Criativo 2, tá? Mesma coisa aqui. Você pode sim usar a mesma copy. Mas se você quiser também dar uma incrementada, pode colocar uma copy mais voltada pro Criativo. Porque assim, esse Criativo aqui, você pode ver que ele é um pouquinho diferente. Ele fala mais do Score. Então, eu posso colocar uma coisinha a mais aqui dentro da copy que vai te ajudar um pouco mais ali a identificar e também a fazer o cliente clicar mais. Porque é importante que você tenha um CTR alto nesses criativos que você vai chamar as pessoas pra página de venda, que é uma página de venda muito boa. E as pessoas vão converter. É importante que você siga o que eu postei aqui, porque tá dando muito resultado. Você vai conseguir tranquilamente fazer as suas vendas. Mas se você quiser vender muito mais, além da primeira, segunda, terceira, faturar no mínimo ali 10, 15, 20 mil reais por mês. Eu aconselho fortemente que você veja o vídeo que eu deixei aqui embaixo no primeiro link da descrição e também dos comentários. Porque eu tenho certeza que vai ser um vídeo de visor de água na tua vida. Porque o que eu te passei é só a ponta do iceberg, tá? Então, confere lá que eu tenho certeza que tu vai curtir. Então, se tu gostou desse vídeo aqui, deixa teu like, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.